Meus irmãos, estamos começando oficialmente, no dia de hoje, a contagem regressiva para a 27ª edição da Consciência Cristã. Faltam apenas 180 dias para a realização desse evento. O encontro será realizado de 27 de fevereiro a 4 de março e terá como tema Eu Sou, Conhecendo o Deus Verdadeiro. O espaço que cediu o evento está ainda maior, ou seja, mais espaço para receber você e a sua caravana aqui em nossa cidade. Portanto, você que tem interesse em trazer muitas pessoas para esse evento, preste muita atenção. A Vinac está pronta para lhe auxiliar no que for preciso, para que seja possível a participação da sua caravana na Consciência Cristã 2025. No próximo ano, contaremos novamente com a possibilidade de hospedagem alternativa, onde cada participante poderá ter a oportunidade de vir à Campina, de forma mais acessível. Além disso, também estamos dando suporte às caravanas que queiram ficar em hotéis e em pousadas. Ficou interessado? Faça a sua inscrição e receba todas as informações atualizadas. Nos vemos em 2025.